Foram sete anos de trabalho entusiasmado para que chegássemos ao sucesso que tivemos. Sucesso na área de revelar ao mundo, mais uma vez, as potencialidades do nosso país, porque todos ficaram admiradíssimos. Tais e tantas eram as afirmações da mais variada natureza, não é da imprensa brasileira, da imprensa internacional, mas aquela, digamos assim, desconfiança do tipo, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Primeiro, não vai dar certo, porque o Brasil não tem condições de realizar com grandeza os Jogos Olímpicos. Segundo, não vai dar certo, porque certamente, seguramente, os nossos esportistas brasileiros levarão uma ou duas medalhas, nada mais do que isso. E vejam que tudo isto foi desmentido pelos fatos, desmentido pelos fatos que hoje os senhores dão a honra de entrar aqui no Palácio Planalto para engrandecer o Brasil. Na verdade, nós temos a mais absoluta convicção de que o exemplo que vocês deixam com as 19 medalhas, 19 medalhas, se repetirá agora com as Paralimpíadas.